Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos Bom galera, boa notícia, boas notícias Nosso uniforme já chegou E a gente tá indo lá na empresa buscar Então, vem comigo nessa viagem aí Stop Stop in my mind Stop Stop in my mind Stop 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí